Olá, me chamo Alex, e no vídeo de hoje, qual o significado da flor de lis? Por favor, deixe o seu like, assim você já vai me ajudar muito, pois assim o YouTube vai entregar o vídeo para muito mais pessoas. Compartilhe se possível, e se inscreva no canal e ative as notificações do sininho. Assim em cada vídeo novo você será notificado. Sou muito grato por ter você aqui. Uma flor simples, delicada porém dificilmente encontrada, a flor de lis é um símbolo antigo da história, utilizado em brasões e escudos, ela é relacionada a poder, soberania, honra e lealdade. Originada no México, ela é uma flor que suporta climas quentes e temperaturas elevadas, assim como níveis de umidade acima da média. Comum em solos rochosos, sua simbologia também é uma persistência, pois é uma flor que nasce mesmo em condições que não pareçam adequadas. Geralmente é uma flor vermelha e solitária, compostas por quatro pétalas pontudas e abertas, o que revela o seu centro amarelado. Sua pétala central voltada para cima é vista como uma indicadora para o norte, o que simboliza que a flor de lis é uma guia para quem está perdido ou para quem procura ajuda. Ela significa melhora, desenvolvimento, lealdade e altruísmo. Sua rega deve ser feita em dias alternados, porém, se você notar algum problema na absorção de água, suspenda o procedimento e apenas cuide da adubação em manter a planta em local iluminado. No período de floração, a rega deve ser suspensa, já que a flor pode absorver água, apodrecer e morrer devido ao excesso. Durante o inverno, a flor deve ser recolhida, principalmente em locais em que as geadas são comuns. Utilizado em simbologia ao longo de todos os séculos, a flor de lis tem vários significados. Isso se deve principalmente ao mistério que essa flor traz consigo, que desperta a curiosidade nas pessoas. Dependendo da cultura e do contexto, geralmente, a flor é associada à pureza, à nobreza e à divindade. A flor também pode representar a ressurreição e a vida eterna. Em algumas tradições religiosas, a flor de lis simboliza o Cristo. A flor de lis também é um símbolo popular na arte e na arquitetura. A flor aparece em muitos quadros famosos, esculturas e monumentos. A flor também é usada em projetos arquitetônicos, especialmente em igrejas e catedrais. A origem da flor de lis é desconhecida, mas a planta foi cultivada na Europa por séculos. A primeira referência à planta é a data do século XII, quando ela foi descrita por um monge italiano chamado Giovanni Boccaccio. A planta também era popular entre os nobres franceses no século XIV e foi adotada como símbolo da monarquia francesa no século XVI. Compartilhe suas dicas com a gente deixando um comentário. Um abraço. Espero de coração ter ajudado. Sou muito grato por ter você aqui. Amém. 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 Amém.